Sou da volante, hoje eu tô com o cão no escuro O diabo louro com certeza eu vou pegar O fumaceiro vai cobrir toda a ribeira Não estou pra brincadeira e hoje a bala vai zoar Os nazarenos tão armado até os dentes Os jurubeba, os nogueira e os ferrais Outra fotografia do Manoel Neto é essa de calça longa Ao lado de Luiz Mariano da Cruz, que era o seu homem de confiança Luiz Mariano era de São José do Belmonte Era um homem bastante respeitado e bastante querido por Manoel Neto A amizade entre os dois durou durante vários anos Até posterior a essa vida de combate ao bandidismo Então do lado esquerdo é Manoel Neto e do lado direito Luiz Mariano da Cruz E essa foto provavelmente seja ou do final de 1932 ou então de 1933 Quando eles estavam em perseguição ao Bando Lampião Já na região do Raso da Catarina, na Bahia O Miguel Neto acredito que essa foto seja de 1933 no interior baiano Provavelmente seja uma foto em Jeremio Arbo Quando o Benjamin Abraão passou Inclusive tirou até uma fotografia com o Manoel Flor Que consta na capa daquele livro O Campo da Uacauã de Mariluz Ferraz Então houve essa passagem de Benjamin Abraão E essa fotografia, tanto de Manoel Flor como Zé Rufino E essa fotografia aí que ficou famosa Que a esquerda eu não consigo identificar Acredito que no livro, o Campo da Uacauã Deva ter a identificação Mas o do centro, esse do meio É Euclides Flor, Euclides de Souza Ferraz E o da direita é Manoel Neto Manoel Souza Neto Observa-se que essa fotografia é de 1933 Por conta do período da seca no Raso da Catarina Que o Lampião passou quase um ano inteiro Alojado, escondido no Raso da Catarina Lá na Bahia E essa fotografia aí Observa-se a vestimenta Muito similar aos cangaceiros Que era justamente uma forma De confundir a população Porque era uma estratégia Na época que a polícia usava Chegava-se numa fazenda Não se identificava Para saber a recepção Que ia ter do dono da fazenda Então às vezes confundia O dono da fazenda Que era um coiteiro Pensava que eram cangaceiros E na verdade eram volantes Então foi uma estratégia da polícia Para confundir ainda mais Esse acesso A essa proteção Que os cangaceiros tinham Dos coiteiros Então essa fotografia no centro Euclides Floor E do lado direito Manuel Neto Provavelmente de 33 Essa fotografia Essa fotografia É de Odlon Floor E Luiz Floor Os irmãos nazarenos Que combateram o bandidismo Na Bahia Eu acredito que essa fotografia Seja de 25 No povoado Nazaré Tal como consta No fundo Dessa fotografia O povoado Então aí Pelas características Observa-se que Odlon e Luiz Floor Eram muito jovens Então acredito que essa fotografia Tenha sido Em 25 Quando houve um alistamento No povoado Nazaré De alguns soldados volantes Ao fundo Nota-se que é um pequeno povoado E não uma cidade Tal como consta Nas fotos É do período paiano E eles são muito jovens Acredito que essa fotografia Seja de 25 Odlon Floor Odlon Souza Nogueira E Luiz Floor Luiz Souza Nogueira Eram nazarenos Irmãos De Euclides Emanuel E Delbrando Américo Toda a família Floor Primos legítimos De Manuel Neto Odlon Floor A partir de 32 Teve um grande destaque Como comandante De uma força volante Na Bahia Que tinha seu irmão Luiz Floor Como seu fiel parceiro A prova maior É que Odlon Quando teve um filho Colocou o nome de Luiz Que consta daquela outra fotografia A força volante De Odlon Floor Com Lulu Luiz Nogueira Lulu Filho de Odlon Com um jovem De 14 15 anos de idade Naquela fotografia Em Jerem Moab Na Bahia Aquela fotografia Que consta essa seta Em Odlon Floor E a mais abaixo Essa criança aí É Lulu Filho de Odlon Floor Então eu acredito Que a primeira foto Seja de 25 E essa segunda foto Seja provavelmente De 36 Em Jerem Moab Na Bahia Na região baiana Quando ele percebia E já era comandante De uma força volante Própria Essa outra foto É Antônio Gomes Jurubeba Patriarca da família Gomes de Lira Essa foto É no povoado de Nazaré Por volta da década de 30 Provavelmente é 31 32 Quando foram fotografadas Algumas pessoas No povoado de Nazaré Antes de alistarem Alguns jovens Para combater O Bande Lampião Na Bahia No povoado de Nazaré Antônio Gomes de Jurubeba Era filho De Davi Moura Gomes de Sá Que tinha o apelido De Jurubeba Foi o primeiro A usar esse apelido De Jurubeba E incorporou Ao nome Dos filhos Todos os filhos De Davi Moura Gomes de Sá O Jurubeba Juntamente com a esposa dele Teodora de Sousa Ferraz Eles assinavam O sobrenome Gomes Jurubeba Antônio Gomes de Jurubeba É o mais velho Dos filhos homens E ficou conhecido Como Patriarca Da família Lira Ele depois retirou Esse nome de Jurubeba E ficou Gomes de Lira É o pai De João Gomes de Lira O famoso Tenente João Gomes de Lira Que é o autor Do consagrado livro Memória de um ex-soldado De volante E também de Pedro Gomes de Lira E Manuel Gomes de Lira Conhecido por Neco Três filhos dele Combateram A força volante Uma filha dele Isabel Gomes de Lira Era casada Com Euclides Flor E outra filha Conhecida como Maria Gomes de Lira Era casada Com Abel Tomás Então ele foi um dos Patriarcas Dessa geração De combatentes Ao bandidismo Antônio Gomes de Jurubeba Era primo legítimo De João Flor E ambos Lideravam Essa referência Na família No combate A Lampião Essa outra foto É do oficial Coronel Senhorzinho Alencar Senhorzinho Alencar José de Alencar De Cavalho Pires Era de São José do Belmonte Era natural de lá E tinha uma força volante Própria Ele era comandante De uma força volante E tornou-se conhecido Por um combate Que aconteceu Na invasão De Lampião Em São José do Belmonte Em outubro de 22 Senhorzinho Alencar Foi quem ficou responsável Por defender A cidade de São José do Belmonte Com sua força volante Outro combate famoso Que Senhorzinho Alencar Enfrentou Foi no casamento De uma prima de Lampião No povoado de Nazaré Em 31 de julho de 23 Quando ele vem em socorro A população local E houve esse confronto Dentro do povoado de Nazaré Em 1º de agosto de 23 Dia 31 foi o casamento O combate Foi no dia 1º de agosto Senhorzinho Alencar Essa foto É da década de 40 Ele foi prefeito Nomeado aqui em Serra Talhada Já coronel Reformado da polícia Ele foi nomeado Prefeito De Serra Talhada Em 47 Então essa foto Provavelmente Era de 45 46 Quando ele tinha Uma liderança política Aqui na região Do setor do Pajéu Essa outra foto É da força volante Nazarena Comandada por Euclides Flor Do lado esquerdo Consta ele Euclides Flor Porém essa foto É no estado Do Ceará Após o combate Da Pissarra O combate Da Pissarra Teve como Comandante Arlindo Rocha E aí apenas Uma parte Da volante De Arlindo Rocha Um pelotão Da volante De Arlindo Rocha Que era comandado Por Euclides Flor Composta De alguns Tazarenos Entre eles É Cílio Nogueira Que foi O suposto Autor Do tiro Que feriu Sabino Gomes Na fazenda Pissarra Euclides Flor É esse do lado esquerdo Essa foto É do início De 1927 O combate Da Pissarra Foi no início De 1927 Essa foto É posterior Ao combate Da Pissarra No estado Do Ceará Essa foto É em Recife Essa foto Provavelmente É entre 1942 E 1944 Quando João Gomes de Lira Juntamente Com Francisco Praxete De Sá E Afonso Virgulim De Sá Eles são Nazarenos Todos Três Afonso E Francisco São primos De Manuel Neto Tal como João Gomes de Lira Também Parente De Manuel Neto E era homem De confiança De Manuel Neto Na época Consta no livro Memórias De um ex-soldado De volante Do tenente João Gomes de Lira Que é esse Da esquerda Do lado esquerdo Nessa foto Nessa foto Do lado esquerdo Do lado esquerdo